Saudações microempreendedores, sejam bem-vindos ao canal do MEI, onde hoje vamos responder as principais dúvidas sobre a Declaração Anual Simplificada, que também é conhecida como DASNI CIMEI. E o que acontece, galera? O meu objetivo é responder 20 dúvidas, até um pouco mais, porque vai ter um bônus aí para vocês, mas eu decidi fazer da seguinte forma. A gente vai responder 10 dúvidas, mais bônus, e na quarta-feira vai ter uma live onde eu vou responder mais 10 dúvidas e bônus para vocês. Então, vamos lá começar a responder essas dúvidas agora mesmo. Então vamos ver a primeira dúvida de hoje, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, pessoal. Todas as dúvidas que a gente vai responder hoje e na live de quarta-feira, trata-se de dúvidas de vocês inscritos aqui do canal, que deixaram no campo de comentários de algum vídeo relacionado ao DASNI CIMEI 2022. Beleza? Então vamos ver quem que é a primeira pessoa que a gente vai responder. E é o Sidney Dalsing. Joga a fire! Ô Sidney, desculpa a brincadeira aí, cara, mas eu não resisti. E a dúvida dele, gente, é a seguinte. Sou MEI, tenho máquina de cartão e ano passado tive em torno de 30 mil de vendas, porém emiti somente mil de nota fiscal de serviço. Qual o valor que devo declarar como MEI e como pessoa física? E a dúvida dele é extremamente interessante, porque muitas pessoas têm esse hábito de achar que só deve declarar no DASNI CIMEI o valor dos produtos que foram emitidos nota fiscal, ou então do serviço, no caso dele aqui. E o que acontece, gente? Na declaração DASNI CIMEI, você sempre, mas sempre mesmo, vai declarar o faturamento bruto que a sua empresa obteve. O fato de você não ter emitido nota fiscal, não quer dizer que você não precisa declarar aquele serviço ou aquele produto que foi vendido sem nota fiscal, porque a legislação permite que o microempreendedor individual não tenha necessidade de emitir nota fiscal para a pessoa física, embora ele seja obrigado a declarar o valor do faturamento daquela mercadoria ou então daquele serviço todos os anos. É até por isso que existe o relatório mensal das receitas brutas. Uma vez que ele não tem a nota fiscal para comprovar a origem do seu faturamento, ele utiliza esse relatório que é uma obrigação do MEI e o nosso canal está sempre falando aqui a respeito dele. No segundo link, no primeiro link, se eu não me engano, no primeiro link, aqui na descrição você vai encontrar mais informações a respeito desse relatório para quem ainda não conhece. Beleza? Então vamos passar agora para a segunda dúvida, que é do Douglas Urbanessa. Ele está falando o seguinte, não pode fazer no programa da Receita, igual fazemos como pessoa física? O que ele está se referindo aqui, gente, é a respeito do imposto de renda. A declaração do IRPF, ela é feita através de um programa da Receita Federal. Já a do DAS e CIMEI é feita através de um site. E não tem como, Douglas, infelizmente a declaração anual do MEI pode ser feita apenas pelo site ou então através do aplicativo, do qual eu sempre recomendo que você só faça utilizando o site ou app oficial da Receita Federal. Beleza? Então vamos passar agora para a próxima dúvida, Bernardo Sil, que tem uma das dúvidas mais recorrentes aqui no canal a respeito do DAS e CIMEI. Ele quer saber se por acaso a empresa dele não teve faturamento, se ele deve fazer a declaração colocando zero em todos os campos. E é exatamente conforme ele está perguntando aqui, galera. O fato de você não ter faturamento, isso não te desobriga de apresentar a declaração anual. Ou seja, melhor dizendo, na verdade não existe nenhum fato que te dispense da obrigação de apresentar essa declaração. Então as pessoas que não teve faturamento, o que elas devem fazer? É exatamente isso que ele perguntou. Fazer a declaração deixando zerado todos os campos. Beleza? Passemos então à próxima dúvida. A dúvida do Edson Rodrigues, gente, ela pode evitar que milhares de microempreendedores individuais caiam em golpes que são aplicados constantemente aí na nossa classe. O que que acontece? Ele está relatando aqui que declarou 50 mil lá no DAS nesse MEI e quer saber se sobre esse valor declarado vai ser incidido algum imposto ou alguma taxa para o governo. E por quê? Qual que é a origem dessa dúvida dele? Eu imagino que seja por causa do imposto de renda. Muitas pessoas confundem a declaração anual do MEI com a declaração do IRPF, que essa sim, quando você declara um valor acima ali do limite estipulado pela Receita Federal, é gerado um imposto a pagar. Já no DAS nesse MEI, se você não ultrapassar o limite anual do MEI, você não vai pagar absolutamente nada. Mas como sempre, tem um FDP que vai lá e cria um sistema onde a pessoa faz a declaração dela ali quase que de forma normal, um sistema bem semelhante ali ao oficial da Receita Federal e no final ela recebe um boleto de cobrança com valor que pode variar de R$100 até R$500. Ah, Marlon, mas como você sabe disso? Graças aos inúmeros relatos que eu recebo aqui no canal. E mais uma vez, lembro aí vocês da importância de sempre utilizar o site ou então o aplicativo oficial da Receita Federal para evitar justamente esse tipo de problema aqui. Então que fique claro que a declaração anual do MEI é gratuita e o nosso canal tem um vídeo explicando passo a passo como fazer isso. O link dele está aqui na descrição para vocês acessarem assim que esse vídeo aqui terminar, tá pessoal? Ele está perguntando aqui também, gente, se a declaração já é validade dentro desse limite de 2022 de R$81 mil. O limite anual do MEI é R$81 mil reais, ou Edson, perdão, desde 2016, salvo engano. Antes era R$60 mil, se eu não me engano, em 2016 foi aprovado, na verdade desde 2018, eu acho. Mas enfim, o limite anual do MEI, que fique claro na data de gravação desse vídeo, é R$81 mil reais. Beleza? Vamos passar então para a próxima dúvida. A Fernanda Cardoso, ela tem uma dúvida muito interessante também, que é a pessoa pensar que no DAS e CIME ela tem que declarar o lucro. E não, pessoal. Nessa declaração, você sempre vai informar o faturamento bruto da sua empresa. Então, se, por exemplo, eu comprei essa garrafinha aqui por R$1 mil e vendi ela por R$2 mil, na hora de fazer a declaração do DAS e CIME, na hora de considerar o valor dessa garrafinha aqui, o valor da venda dela, eu vou considerar R$2 mil reais e não R$1 mil reais, ou seja, o preço de venda do produto e não o preço que eu paguei dele. Então, que fique claro, Fernanda, você vai precisar fazer sua declaração normalmente e informar sempre o faturamento bruto. Esquece aí os detalhes do lucro, que aí já é outra história. Beleza? Vamos passar então para a próxima dúvida, que é uma dúvida muito interessante. A Simone Santos, ela está falando o seguinte, para gerar declaração anual, eu me baseio na data de emissão das notas ou na competência que ela se refere, pois emitiu uma nota de competência dezembro de 2021, na data do dia 4 de 1 de 2022. E aí, galera, isso aqui vai depender de alguns fatores, né? Porque, geralmente, a declaração... Ah, perdão. A nota fiscal de prestação de serviço, você pode informar nela a competência, ou seja, a data em que o serviço foi realizado. Aí, nesse caso, se for esse o seu caso, tá, Simone? Você pode, sim, considerar o faturamento desse serviço que você prestou na data de dezembro de 2021, uma vez que lá na nota fiscal vai estar constando que o serviço foi prestado em 2021. Vai ter lá a data de emissão da nota, que foi em 2022, mas vai ter um campo específico informando quando que o serviço foi realizado. Se o serviço, tendo em vista, melhor dizendo, que o serviço foi realizado em 2021, e isso subentende, na minha visão, pelo menos, que o faturamento faz parte daquele ano e não do seguinte. Agora, vamos imaginar aqui uma situação de venda. Vamos supor que você está fazendo uma nota fiscal aí onde não tem esse campo para informar a data em que a venda, de fato, aconteceu. Você vendeu o produto lá em 2021, mas emitiu a nota somente em 2022, por qualquer motivo que seja. Aí, eu já recomendo que você considere esse faturamento no ano em que a nota foi emitida. Beleza, galera? Então, vamos passar aqui para a sétima dúvida de hoje, onde o nosso amigo Paulo Márcio quer saber o seguinte. Abri meu MEI há exatamente três meses, vendo sem nota de entrada ou saída, o que devo fazer? E talvez vocês possam pensar que a mesma resposta que eu dei para aquela pessoa lá, falando a respeito do faturamento zerado. E não é, pessoal. A dúvida do Paulo aqui, ela é mais casca grossa, é uma das dúvidas mais difíceis que eu tenho aqui para responder, não só nessa data, mas também em toda a história do canal Tenha Renda. Porque o que acontece? Conforme vocês podem observar, ele está falando aqui que faz vendas de produtos sem nota fiscal. E está deixando claro aqui para a gente que ele não tem notas de entrada. Ou seja, ele comprou, por exemplo, essa garrafa aqui sem nota fiscal. E produto sem nota fiscal, gente? Ele é um produto que, teoricamente, ele não existe. Você não consegue comprovar a origem dessa mercadoria. A não ser, claro, salvo em alguns casos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha fabricado essa garrafa aqui. Aí, obviamente, ela não vai ter nota fiscal, porque trata-se de um produto de produção no meu estabelecimento. Eu mesmo produzi aquele produto. Ainda assim, eu vou precisar ter as notas fiscais do insumo, da matéria-prima daquela mercadoria. Mas, provavelmente, não é a situação deles. O que acontece? Muitos microempreendedores vão até São Paulo, ou Paraguai, ou qualquer outro lugar, e compram mercadoria sem nota fiscal. E, nesse caso, eu não sei nem o que responder para você, meu amigo. Porque eu sei que, de fato, existe um faturamento aí na sua empresa, mas não posso falar para você declarar ele, porque você vai estar declarando nenhum faturamento do qual não tem origem para ser comprovado. E também não posso falar para você não declarar, porque isso seria sonegação de imposto. Então, a minha recomendação é que você assista um vídeo aqui do nosso canal, onde eu trago mais detalhes sobre isso, e o link dele também está aqui na descrição. Beleza? Passemos, então, para a oitava dúvida. A Thaís está fazendo aqui uma confusão que 99,9% dos microempreendedores individuais fazem. E o meu objetivo aqui nesse canal, pessoal, enquanto eu viver, é explicar para vocês que imposto de renda é uma declaração e DAS e CIMEI é outra totalmente diferente. Esse comentário que ela fez aqui foi um vídeo aqui do nosso canal que estava falando a respeito do DAS e CIMEI. E ela está misturando as coisas. Isso que ela está abordando aqui, não exatamente dessa forma como ela está colocando, que fique claro, é a respeito do imposto de renda. No IRPF, Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, você pode sim, na hora de apurar o valor dos seus rendimentos tributáveis, estar aplicando uma parcela, no caso do prestador de serviços, ela colocou muito bem aqui, de 32% sobre o valor do faturamento. O nosso canal tem um vídeo explicando passo a passo como fazer esse cálculo, vou deixar ele aqui nos cards, vou deixar também aqui na descrição para que vocês assistam após o término aqui desse vídeo. Então que fique claro, Thaís, que isso que você está abordando aqui é a respeito do imposto de renda, e não do DAS e CIMEI. Na declaração do DAS e CIMEI você não deve descontar nada, você sempre informa, como eu já disse, o faturamento bruto da empresa. Beleza? Vamos ver agora a nossa próxima dúvida, que é do Pablo Leão. Talvez para vocês que seguem o nosso canal há mais tempo, e tenham um conhecimento mais aperfeiçoado, vamos dizer assim, sobre a declaração do DAS e CIMEI, pensem que a resposta que eu vou dar para o Pablo aqui seja o óbvio. O óbvio, né? Mas não, galera. Ele está relatando aqui que faturou R$ 150 mil, um valor muito acima do limite anual do MEI. E eu não recomendo, quando você estoura o limite do MEI, a você mesmo fazer a declaração. Eu não recomendo isso porque, independente de qualquer coisa, você vai precisar contratar um contador. Afinal de contas, você estourou o limite anual do MEI e vai ser migrado para um outro enquadramento tributário, onde a dispensa de contabilidade não existe mais. Apenas o microempreendedor individual tem essa vantagem. Então, já que você vai precisar contratar esse contador, para que, cara? Que você vai quebrar a cabeça fazendo a declaração do DAS e CIMEI, emitindo o DAS de excesso ali, talvez cometa algum erro, talvez você consiga se enrolar ainda mais. Então, já procura um contador, passa esse serviço todo para ele, porque, querendo ou não, você, infelizmente, precisa fazer isso. Beleza? Essa décima dúvida de hoje é da Simone Brasil. E ela está falando, só agradeço por sua partilha objetiva. O contador veio me cobrar R$120,00 por algo que fiz em menos de dois minutos. Mais uma vez, obrigado. Na verdade, nem é dúvida, é um agradecimento que ela está fazendo aqui, um elogio ao nosso canal. E é eu que só tenho a agradecer, não só você, Simone, mas todos os inscritos aqui do canal, todas as pessoas que nos prestigiam aqui com a audiência deles. Muito obrigado, né? E saibam que a gente está sempre aqui pronto para ajudar, sempre aqui... Vamos estar sempre aqui trazendo o máximo de conteúdo que a gente conseguir produzir para ajudar vocês. E agora, galera, um bônus aí para vocês, a décima primeira dúvida que é do Luan Brito e ele está falando o seguinte. Eu faturei o ano todo de 2021, porém só criei o MEI em outubro. Excelente dúvida, cara. Ficou muito bem colocado aqui como bônus. Devo declarar o que faturei no ano ou somente o que faturei de outubro a dezembro. A dúvida dele é muito boa, gente. É excelente, né? Para falar a verdade. Vai tomar um pouquinho mais do nosso tempo, né? Mas eu acho que vale a pena eu estar explicando aqui a situação do Luan. O que acontece? O Luan já empreendia antes de se formalizar como MEI. Ou seja, antes mesmo de abrir o CNPJ dele, ele já tinha a empresa dele lá, só que de forma informal, né? Ou seja, ele trabalhava por conta própria. Em outubro, ele se formalizou como MEI. E agora ele quer saber o que ele faz com esse faturamento que já existia antes dele ter a microempresa dele. Ele quer saber se ele deve declarar esse faturamento ou não. E na verdade, Luan, você não deve declarar. Você só vai considerar o faturamento da sua empresa a partir do momento de abertura da sua MEI. Ou seja, no seu caso, de outubro a dezembro. Agora, o seu faturamento obtido anterior, você vai procurar informações aí a respeito de algum imposto que pode estar incendindo sobre ele, como, por exemplo, o IRPF, o INSS e outros mais. Beleza, galera? Então, agora, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, lembro mais uma vez que na próxima quarta-feira, dia 29 do 6, a gente vai estar aqui trazendo para vocês um conteúdo mega, ultra importante a respeito dessa declaração anual onde vamos responder mais, pelo menos, mais 10 dúvidas, acho que vai ser um pouco mais e você vai ter também, é claro, a chance de interagir comigo, a chance de fazer aquela pergunta, tirar aquela dúvida pertinente que está sempre aí te perturbando. Beleza, galera? Peço, por favor, que compartilhe esse vídeo, gente, vamos ajudar o nosso canal. Não esquece também de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Fiquem com Deus, muito obrigado. Ah, e o link da live é o primeiro aqui na descrição, tá? Clica aí para você participar, quando você clicar, aí vai aparecer do lado aqui para você ativar a notificação para quando a gente entrar no ar, você receber essa notificação e participar com a gente da nossa live. Vê seu coração, fiquem com Deus e tchau, galera! Tchau, galera!